Com você Eu sou completo, eu sou feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é a resposta da oração Que eu sempre fiz com você Eu enfrento tudo que vier Com você eu fico de pé Tudo que eu preciso é você comigo Só com você Sou completo, eu sou feliz Você é tudo que eu sempre quis Você é a resposta da oração Que eu sempre fiz Eu amo amar você Eu quero amar você Faz muito mais Te aquecer O olhar Meu coração te amou O meu te responder Me faz bem Te amar, te querer Vamos ver se você conhece Faz do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil Viver a dor Se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde for Para onde for As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Eu irei contigo Para onde for As muitas águas Não poderão afogar O que Deus uniu Não vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Nosso amor Vai! Você tem que ir ensaiando Pra soltar na voz Vamos lá Acontece que eu não vivo Sem amor Acontece que eu não vivo Sem paixão Acontece que eu não vivo Sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci Pra te amar Acontece que não dá mais Pra te passar Acontece que esse amor Tá muito grande E é maior que eu Acontece que eu não vivo Sem amor Acontece que eu não vivo Sem paixão Acontece que eu não vivo Sem você Dentro do coração Acontece que eu nasci Pra te amar Acontece que não dá mais Pra te passar Acontece que esse amor Tá muito grande E é maior que eu Eita, glória Eita, glória Eita, Jesus desentalha Sem outro povo Acontece que eu sou böyle Acontece que eu não sistem E aí Eita, glória